Saudar a pessoa do meu presidente da CUT do Rio, Marcelinho, a todos aqueles que foram fundamentais na construção desse brilhante ato que estamos fazendo, a todos os militantes que aqui se encontram na rua para evitar que se instale um golpe no nosso país. Dizer que mais uma vez a grande mídia do nosso país escondeu da população um fato gravíssimo. A polícia do senhor Geraldo Alckmin massacrou os estudantes em São Paulo com uma falsa desculpa de que era para dar uma renovada na educação daquele estado. Os governos do PSDB parecem que estão se especializando em bater em alguém da educação. Os tucanos do Paraná bateram nos professores e agora os tucanos de São Paulo batem nos estudantes. Então aqui fica o nosso repúdio a esses governadores que acham que para tratar com o trabalhador e principalmente com pessoas da educação se resolve na porrada. O povo brasileiro elegeu nas últimas eleições o Congresso Nacional mais reacionário pós-1964. Deputados e senadores que estão lá para cumprir o acordo que fizeram com seus financiadores de campanha e que vão cobrar um preço alto e quem vai pagar esse preço é a classe trabalhadora. E entre esses parlamentares eleitos está o senhor Eduardo Cunha que hoje preside a Câmara dos Deputados. Sobre eles, senhoras e senhores, companheiros e companheiras, lutadores e lutadoras, não pairam denúncias vãs. Ele é comprovadamente um corrupto que tem contas na Suíça, que foi um grande chantageador das empreiteiras da Lava Jato. Tudo isso denunciado. Mas que o senhor Eduardo Cunha está solto. Tudo isso? Tudo isso?